Gostaria de salientar esta peça em particular, e por isso é que a pôs no meio da exposição, da sala principal da exposição. É mais uma vez uma colaboração com outro artista plástico, de várias colaborações que existem inéditas no acervo de Mundo de Júdice. Este chama-se Nosse, núpcias. E como podem ver pela tridimensionalidade do objeto, é uma espécie de uma folha de artista, não chega a ser um caderno, é um folheto de artista, que no fundo se resume a um poema com uma pintura, datada de 2016, neste caso, e que é então esse diálogo e que frástico com esta pintora, Chantal Giraud, que colaborou, aliás, noutros momentos com o Nuno de Júdice, e que está, num desses momentos, está na primeira vitrine, na vitrine zero desta exposição. É uma peça que conta a mim bastante interessante, de vários níveis, não só do nível plástico, mas também do nível textual, e nós ficamos com a ideia de que esta relação da imagem e da poesia em Nuno de Júdice é realmente primordial, é um dos eixos fundamentais para o estudo da sua obra literária, nomeadamente a poesia, e ficamos realmente sem saber o que é que veio primeiro, se veio a imagem ou se veio o texto. E essa é que é, digamos assim, a principal ideia que se fica, creio é, desta exposição, onde é que nascem estes textos? Será que vêm de imagens? E então estamos em seguida. E aí E aí Obrigado.